Fala! O que você quer fazer com a vida dela? Pula! Vamos! Queimando! Olha só, já manifestando! Vamos! Vamos! Vem aqui agora! Você tá querendo destruir a vida dela? Hã? Fala! Olha só, diga queima! Queima! Diga queima todo mal! Queima todo mal! Você vê agora, nós estamos aqui na madrugada Fica aqui na minha frente, por favor Estamos aqui na madrugada Nessa moça aqui, acabamos de orar por ela Caiu endemoniada Mas vai ser liberta para a glória de Deus Glória a Deus! A igreja não pode parar, meus irmãos Se a igreja não fizer isso aqui, quem vai fazer? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Aquele que crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Jesus disse, ide, expulsar os demônios, curar os enfermos Ressuscitar os mortos, de graça recebeste, de graça dai O diabo ele veio pra matar, roubar e destruir Jesus é o prato da vida e vida com abundância Esse mal quer levar a alma de vocês Tem que se arrepender Buscar o Senhor de todo o coração Pra Deus fazer uma transformação de vida em vocês Olha só Olha como que o diabo já está furioso na vida dela Olha só Olha só Olha aí Olha lá Vamos Amarra Vamos Você quer destruir a vida dela, né? O que você quer fazer com a vida dela? Pula! O que você está planejando contra a vida dela? Estou mandando falar Ah, não vai falar? Eu quero o anjo do Senhor meter e espalhar nas costas Tem! Vamos Mete no espalhar Isso, 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 isso Ah, a vida dela Ela Você quer acabar com a vida dela? É O que mais você quer fazer na vida dela? Eu Olha só Com meus filhos dela Meu Deus Quer fazer o que? Com meus filhos dela Olha o diabo querendo tragar os filhos dela Olha aí Tá vendo aí, irmão? Isso aqui não é brincadeira Isso aqui é coisa séria Não é verdade não Olha aí Você acha que isso aqui é normal? Isso aqui eu tenho experiência Se eu prego o evangelho não é de hoje Entendeu, irmão? Isso aqui é o diabo que veio pra matar, roubar e destruir Se eu não orar por ela Olha só como que está o rosto dela cheio de lágrimas Olha aí Será que é normal isso aqui? Isso aqui é o mundo espiritual É só Levanta o corpo dela Deixa o animal Deixa o animal Deixa o animal Vamos levantando o corpo dela Levantando As pessoas vão pra trás Alvo demônio Bom, para qualquer pessoa Vamos Levantando o corpo dela Agora Quero o anjo do Senhor levantando Levantando o corpo dela agora Levantando Levantando agora o corpo dela Vamos Queimando 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 Vai Queimando Vamos Amarrado Vamos Amarrando agora Amarrando Vai Você vai sair da vida dela agora Você vai sair dos caminhos dela Pelo sangue de Jesus Cristo Salvador Está vendo a luta que está na frente dela? Olha só Olha a luta só com o que é o diabo é terrível, né irmão? Mas a partir de agora Você vai para o inferno Você não vai tragar os filhos dela Você não vai destruir a vida dela, Satanás Você está me ouvindo, né? Não Está me ouvindo, né? Você gosta da igreja? Por que você não gosta da igreja? Mais alto? Me solta Olha só Você quer o que é que eu te solto? Mas... Você está vendo o homem de branca aqui do meu lado, né? Você está vendo, né? Você perdeu na vida dela Solta a vida dela a partir de agora Suia! Suia! Deixa eu arrumar aí Ajuda ela aí E de por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Aquele que crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Na madrugada Expulsando os demônios Chorando aqui, ó Está vendo? Para a glória de Deus Vamos bater palmas para Jesus Vamos bater palmas Vamos bater palmas para Jesus Aleluia Bora aqui, né? Mano, depois coloca o nome para mim na oração lá Fazer, por favor, mano Vamos bater palmas É... Pode colocar o meu Marcelo, Maria e Sandra, Silvana Jaqueline e Gabriel Eu vou marcar tudo Eu não vou gravar Mas você vai gravar Mas daí pode ter certeza Que todo dia que eu adoro Eu peço para Deus Estar cuidando de todos eles Até mesmo de mim, né? Vem, meu irmão Ora que eu vou dar atenção Dá para ele segurar Embaralto, meu senhor Como que a senhora está sentindo? Eu quero ficar no salvo Eu não saí da sua mãe Você está vendo como o inimigo é terrível? Você sabia que ele acabou de manifestar na tua vida? Foi embora? Como que a senhora está sentindo? Não, meu Deus do céu Nunca sentiu isso? Muito leve Ah, é? Eu estou com... O coração está ansurinho Vamos bater mais palmas para Jesus É, é... Você está vendo a diferença? A senhora não quer sentir a paz Não quer sentir a paz? É bom sentir essa paz? Não, amor Vai queimando... É, homem do Senhor Jesus Cristo Vai queimando... O coração está muito aperitado Eu não estou seguindo Eu estou seguindo Eu estou seguindo Eu estou seguindo E agora? Como que a senhora está? Estou sentindo mal, livre Deus parece que sei Sei Te aliviou? Tirou o peso? Tudo! Tirou esse mal que estava em meio da senhora? E a vontade agora de fazer o que? Eu quero para a minha mãe! Alvado seja Deus! Isso aqui é para a glória de Deus! Agora fala para mim o que representa essa obra para a senhora? A igreja fazia essa obra? Vale a pena? Maravilhosamente continua, porque tem muitas pessoas que estão precisando de verdade! Nem todo mundo vem aqui e faz essa obra, né? Nunca! Eu nunca vi, nunca! Nunca viu? Meu Deus, isso aqui é muito forte, olha aí! Nunca viu! Fala para mim! A senhora já... A igreja anunciando a verdade veio, deu atenção e Jesus libertou para agora! Aleluia! A senhora já... A senhora já... A senhora já... A senhora já... Está acreditando ainda? A senhora já... A senhora já... A senhora já... A senhora já...